Olá, você que acompanha a programação da TV Assembleia, a gente inicia agora o boletim desta terça-feira, dia 11 de maio. Após a confirmação de alguns casos de Covid-19 dentro da Assembleia Legislativa, os trabalhos voltaram a acontecer de forma remota esta semana. Nesta terça-feira, na sessão ordinária, um dos destaques foi o pronunciamento do deputado Giza Dias. O parlamentar lamentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que rejeitou uma também decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. No entendimento da Corte Estadual, entendimento esse que foi rejeitado pelo ministro, o governo estava obrigado a pagar as emendas parlamentares de José Dias, ainda do ano de 2019, e que não foram liberadas aos municípios. Durante a sessão, José Dias afirmou que vai recorrer. Destaque também para o pronunciamento do deputado Albert Dixon, que nesta terça-feira protocolou um requerimento. Nesse requerimento encaminhado ao governo do Estado, ele solicita que, aos domingos, o horário de funcionamento das igrejas e templos religiosos seja estendido das 15 para as 22 horas, que a capacidade máxima também de pessoas que possam frequentar esses locais seja alterado de 30 para 50% e que também seja facultado a presença dos idosos com mais de 60 anos. Nesta terça-feira também aconteceu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e os detalhes você acompanha agora com a repórter Juliana Lobo. Durante a oitava reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta terça-feira, 11 de maio, 13 matérias foram colocadas em pauta. Entre as matérias aprovadas, a que reconhece o município de Carnaúba dos Dandas como terra da música, de autoria do deputado Hermano Moraes, e outra que obriga as concessionárias de serviços públicos a informarem em tempo real a interrupção dos serviços. Essa matéria é de autoria do deputado Gustavo Carvalho. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa se reuniu para apreciar 13 matérias, dentre elas a do deputado Albert Dixon, que pede o reconhecimento do Lajeiro da Solidade em Apodi como patrimônio cultural e material do Estado. A deputada Isolda Dandas, que preside a comissão, pediu o mesmo reconhecimento para as colônias dos pescadores em todo o Rio Grande do Norte e teve sua matéria aprovada. O deputado Hermano Moraes solicitou que a comissão aprovasse e reconhecesse o município de Severiano Melo como a capital potiguar do Caju. O deputado Coronel Azevedo também teve projeto de lei aprovado na comissão. Esse projeto pede que seja estampado em todos os sites oficiais do governo do Estado a central de atendimento à mulher. A CESAP decidiu suspender a vacinação de grávidas com o imunizante da Oxford-AstraZeneca-Fiocruz. Essa decisão foi tomada após uma nota técnica enviada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A CESAP já disse que vai comunicar a todas as secretarias municipais de saúde que essa vacinação está suspensa até a segunda ordem. Nesta terça-feira, a Prefeitura do Natal iniciou a vacinação de segunda dose para pessoas com síndrome de Down e autismo. Essas pessoas tomarão exclusivamente a segunda dose no drive da OAB, que fica em Candelária, zona sul de Natal. Idosos acamados também vão tomar a segunda dose, mas neste caso, as equipes da SMS vão até as casas dos pacientes. A Prefeitura do Natal disse que neste final de semana, até ontem, aplicou aproximadamente 5.600 doses da Coronavac, no caso a segunda dose, mas também já acabou. Em todo o estado, são 70 mil pessoas que já estão aptas a tomar a segunda dose e estão aguardando pela chegada de uma nova remessa do imunizante. Natal também ampliou essa gama de pessoas com comorbidades que vão poder se vacinar, tomando a primeira dose do imunizante disponível, que no caso é o da Oxford, AstraZeneca. Pessoas com 55 até 59 anos que tenham doenças pulmonares graves e crônicas ou que sejam imunossuprimidas, poderão tomar essa vacina em qualquer um dos cinco drives de Natal, também nas 35 salas de vacinação. Importante lembrar que o horário de funcionamento é de 8 da manhã às 4 da tarde e essas pessoas devem levar carteira de vacinação, documento com foto, comprovante de residência e documentos que comprovem as comorbidades que têm. Essa lista, que é específica para cada doença, você confere no site da Prefeitura ou nas redes sociais também. Bom, agora a gente vai saber com a repórter Janiara Lima como é que está a vacinação contra a gripe. Na fase que começou nesta terça-feira, podem se vacinar idosos a partir de 60 anos e professores da rede de ensino básica e superior nas escolas públicas e privadas. Aqui em Natal, o imunizante está disponível nas 20 unidades básicas de saúde e em dois drives-truz, Palácio dos Esportes e Ginásio Nélio Dias, no Portão 3. Neste ano, a campanha de vacinação contra a gripe acontece simultaneamente com a campanha de vacinação contra a Covid-19. É importante lembrar que é necessário respeitar o intervalo de 14 dias entre uma campanha e outra. É necessário levar também a carteira de vacinação, o documento com foto, o comprovante de residência de Natal, contra-cheque ou declaração da instituição de ensino. O público da fase 1 da campanha, que engloba crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde, ainda podem se vacinar. Quarta-feira de céu parcialmente nublado em todas as regiões do estado. Tanto na capital quanto no interior, pode chover à tarde e à noite. Em Natal, a máxima prevista é de 32 graus, com mínima de 22. São Paulo do Potengi também tem máxima de 32, com mínima de 21 graus. Temperatura mais amena em Equador, onde a máxima não passa dos 30 graus, com mínima de 20 na madrugada. E em Paraú, faz calor na quarta-feira. 36 de máxima, com mínima de 25 graus. Você vê aí belas imagens do açude público 25 de março em Pau dos Ferros, que estava quase seco até o mês de março e chegou à metade da cota máxima, com as chuvas das últimas semanas. Já ultrapassando seus 25 milhões e 200 mil metros de água. Fala galera, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, trazendo as novidades do nosso futebol, do nosso campeonato Potiguar, que segue a todo vapor nesse segundo turno. Quem segue também a todo vapor numa renovação do elenco é o time do América. O América que enfrenta amanhã o time do Açú. Vai ser o primeiro jogo propriamente dito que o América vai fazer fora de Natal, porque a maioria dos jogos das partidas no primeiro turno aconteceram todas ou na Arena das Dunas ou no Frasqueirão. O América que precisa vencer. Se o América reencontrou o caminho da vitória, o América precisa vencer para continuar ali brigando sempre na primeira e na segunda posição. Lembrando que o regulamento do segundo turno é semelhante ao primeiro. Fazem a final do turno o primeiro e o segundo colocado. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro vai antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS em 2021. A medida foi tomada para estimular uma retomada mais rápida da economia. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira, de 50% do valor, será paga entre os dias 25 de maio e 8 de junho. E a segunda, entre os dias 24 de junho e 7 de julho. Normalmente o 13º salário é pago nos meses de agosto e novembro. A medida não tem impacto financeiro, já que representa apenas a antecipação de um valor já previsto pelo governo federal. A dica hoje é para quem gosta de música. Estreiam nesta quarta-feira, 12 de maio, no YouTube, mais dois shows do Festival Som Sem Plumes. Serão dois encontros musicais inéditos. O primeiro reúne Dani Cruz, João Salinas e Ricardo Baia no show Paisagens Musicais. Eles vão trazer estilos como jazz, raízes rítmicas africanas e bossa nova. Em seguida, é a vez de Cristal, Jubileu Filho, Darlon Marley e Sérgio Groove. Juntos, eles vão reverenciar a música potiguar do passado e do presente. E ainda fazer uma homenagem à Glorinha Oliveira. Ela que foi a grande voz do canto aqui no estado e que partiu recentemente. Para não perder o festival Som Sem Plumes, é só acessar o canal do YouTube Som Sem Plumes. Já dá, inclusive, para se inscrever e ativar as notificações. A gente fica por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho